A história das palavras é um tema de pesquisa fascinante, um objeto de estudo que tem em sua própria história e que constitui a história do sujeito em suas relações com a língua. Cada vez que nos encontramos com a história de uma palavra em específico, ela se apresenta como se fosse da ordem da novidade. Há um funcionamento ideológico que garante o espaço de descobertas, posto que fazemos uso das palavras cotidianamente de modo naturalizado, sem pensar nelas ou fazer referências à sua história. É quando tomamos a história das palavras como constitutiva de sentidos que nos deparamos com a complexidade engendrada em cada dizer. As pesquisas que vêm desenvolvendo nos últimos anos demonstram que, para cada palavra, é possível reconstituir um trajeto de produção de sentidos. É possível propor uma certa narratividade, nos termos de Anne Orland, de 2016, que a define como, abro aspas, a maneira pela qual uma memória se diz em processos identitários, afirmando, vinculando o seu pertencimento a espaços de interpretação já determinados, consoantes a específicas práticas discursivas. Fecho aspas. De fato, consideramos a história das palavras em suas relações com o homem falando no mundo, num determinado momento histórico, inserido em dadas práticas discursivas, o que pode ser observado no espaço dicionarístico, bem como em outras materialidades discursivas disponíveis à consulta da gente. Esse movimento entre manutenção e atualização do saber sobre a língua é, de fato, o que me encanta. Filhada à análise de discurso pechetiana, pude conhecer, ainda no início dos anos 2000, a história das ideias linguísticas. E, desde então, trabalho nesse espaço de interlocução. Trata-se de um espaço profícuo ao estudo da palavra em suas relações com a história, na língua e no discurso. Há um lugar institucionalizado para a palavra, o dicionário. O dicionário representando o conjunto de instrumentos linguísticos aí imbricados, tais como as listas de palavras, os vocabulários, os glossários, etc. Que, juntamente com a gramática, possibilitam ensinar e aprender uma língua de modo sistemático. Dentre os autores que embasam os meus estudos sobre a história das palavras, destacam Cecilvan Roux e José Hortanunes, posto que eles propõem questões teóricas muito pertinentes aos interesses da minha pesquisa. Mas, sobretudo, porque apresentam possibilidades metodológicas para o estudo dos instrumentos linguísticos no interior do processo de gramatização de uma dada língua. Na busca da explicitação da história das palavras, é preciso levar em conta as diferentes tomadas de posição sujeito sobre distintas condições de produção, bem como o funcionamento da historicidade e da ideologia na produção das palavras, das definições e dos exemplos presentes em cada dicionário, estabelecendo relações com a produção e a circulação dos sentidos através dos tempos. Além disso, o processo de remissão de uma palavra a outra no interior dos verbetes de um mesmo dicionário ou entre verbetes de diferentes dicionários pode ser bem produtivo em termos analíticos, dando visibilidade ao que denominamos como efeito metodológico palavra-puxa-palavra, desenvolvido por mim e outros colegas a partir de 2016. Destaco aqui, de modo bastante resumido, uma experiência de análise da história da palavra ditadura, o que pode ser conferido em Petri e Scherer, 2016, revelando que em um dado momento histórico da língua portuguesa, tal palavra significou dignidade, transformando-se através dos tempos até chegar aos sentidos que se dependem dela na atualidade. As manifestações políticos sociais que tiveram início e auge no ano de 2013 no Brasil fizeram emergir sentidos para a palavra ditadura diferentes daquele que remetia ao sujeito nos anos 1960 e 1970, período de exceção no Brasil, explicitando contradições no interior do discurso político, bem como em suas relações com o discurso midiático. Os sentidos contraditórios de ditadura continuam ressoando em 2020. Digo contraditórios porque compreender a história da palavra é também deparar-se com a contradição como constitutiva. O desafio de estudar a história das palavras nos demanda coragem para compreender os processos de produção de sentidos, desconstruir as evidências e reconstituir uma parte da história das palavras em seus diferentes funcionamentos, no dicionário e para além dele. De fato, tratar da história das palavras é trabalhar com o que está e o que não está no interior dos dicionários. É levar em conta séculos de produção do saber sobre a língua e, ao mesmo tempo, observar os diferentes funcionamentos das palavras no tempo presente. Enfim, para finalizar, preciso dizer que há muito ainda a saber sobre a história das palavras e eu tenho me ocupado disso, me surpreendendo e me encantando a cada nova descoberta. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma